. 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 É só o Ronaldo do Maracujá falar aqui rapidinho, viu? Rapidinho Valeu galera, aqui quem fala é o Ronaldo do Maracujá Da cidade de Contêntios 5 Horá Mandando um abraço para toda a galera do Brasil aí Em especial para a minha galera de Contêntios 5 Horá aí Bahia, um abraço para a Fazenda Felicidade Tamo junto meus irmãos, meus queridos Aquele abraço aí, tamo junto, é nóis Valeu Ronaldo Eu quero mesmo Marquinho O Marquinho rapaz não conseguiu fazer o PIX não, viu? Não tem limite não, aí deu errado, viu? Não tá valendo não Eu li pro Grônio que ia morrer para ele falar, não lhe acha? Jogo empatado Jogo empatado É, valeu É, eu tenho . Pronto, vai para o jogo pessoal, vai para o jogo Sai para o senhor da vila. Olha aí, pessoal. Voltar para o jogo. As apostas já estão pareadas. Baianinho que aqui ajuda o Kevin Paul. Ah, entendi. Vamos ver, vamos ver. Baianinho que está perdendo o dedo e meio, pessoal. Pessoal, o Baianinho está perdendo só o dedo. O Baianinho tem um dinheiro agora, graças a Deus. Não precisa de patrão mais não. Ele mesmo bota o dedo. Como ele mesmo fala, quando tem algum local que tem patrão e amigo ao mesmo tempo, que confia no jogo, deixa ele botar. Tem um cara que ele nem deixa os caras botarem, mesmo os caras pedindo. O que vai fazer? Vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Pessoal, quem quiser apostar no Baianinho, pode vir de Pix, que tem aposta aqui no Victor, viu? E aí, eu tô meio triste, você não vai? Ô, Gordo, acho que 500, 500 é maninho, 1 a 1, vai ou não vai, Bial? O Marquinhos o que quer, o Marquinhos doido pra querer, mas tá longe agora, é um fresco ele. É 500, não é 5 mil não, é 500. Cadê o Marquinhos? O Marquinhos tá valendo 500, ele fez. Tá 1 a 1. Tá valendo? Ô, Marquinhos, foi o cara dançando na tacada aí, eu vou dançar também aqui. Bora, Mauá! Bora, Mauá! Eu achei o Mauá, rapaz! O rapaz que ainda pegou só a conta pra ele defender a bola. O cara daすごい, né? Eu achei o cara lá, rapaz! Eu achei o cara lá em cima. É esse o cara lá em cima, eu acho que é um falado. Tá valendo? Tá valendo? O cara lá em cima. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Vem, eu achas, tá valendo, tá valendo. Obrigado. Obrigado. Um peru mandou notar 2x1 aqui, pessoal. A bola está dentro. 2x1, Baianinho, pessoal. O Piru perdeu 50. 2x1, Baianinho, pessoal. O Piru perdeu 50. 2x1, Baianinho, Baianinho. Que bola, que sete que parece. Quase abre a bola doze colada. Por pouco não abriu doze colada. O Piru, Linho, pessoal. O Baianinho freou a bola. 3x1, Baianinho. 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 4x1, Baianinho. 5x1, Baianinho. 5x1, Baianinho. 5x1, Baianinho. 5x1, Baianinho. Já estou lendo sua mensagem. Rápido e carregado, hein? . . . . . . . . Foi matando a bola 1, errou a bola 1 . 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 Está pegando? 4 é um baninho Não cai a bola do Vitinho Está pegando a bola 13 Se tiver passagem por 11 ali O Baninho pode ampliar esse placar A 6 caiu Não sei se o 13 passa O Baninho já foi olhar, já foi conferir Já deu a conferida dele e acho que já viu que passa Foi no 11, pessoal Estou olhando o 13, foi no 11 Não deu conta de matar bola Passa o tempão Esclavíssimo Apamento São os Brembois 10 minutos João Loucos Sobrou tudo na boca do baianinho, só rocha a bala hoje, 5x1 baianinho, pessoal. Eu tô ganhando no baianinho, no baianinho, é, porque eu tô sem eu vou te contar. Tá começando a esquentar, não é, pai? Tá começando a esquentar, não é, pai? Bora, bora. Tá começando a esquentar. Quase que para na boca, atroz, hein? O cobrador do jogo, ontem, ele tava jogando três caras. Ah, o Victor, um bocado de patrão aqui, viu? Aqui, o baianinho chega no salão, todo mundo que tenta armar jogo com ele, sabe que ele tem um dinheiro pra perder, e quando ele se ferra no jogo, joga tédios e chega. Bele defesa do baianinho. O que é que ele tem mais falta, o que é que ele tem que fazer, é que ele tem que se faça ele em seguida, a bora de passada. Cadê? Obrigado. 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 Foi matando a Bola Vitor. Não deu conta de matar o 14. A Bola 14 ficou solta no Salão. E o Bolão parou de reta. E o parceiro Lu Arena está com o Salão lotado. Jogos rasgados. E a live no nosso canal. Um abraço para a galera que está assistindo o jogo aí no Lu Arena. Que está rasgando os jogos no Lu Arena. E também acompanhando pelo menos o áudio aí. Da live aí. E final do mês estou por aí, Lu. Se Deus quiser. Um abraço Lu. Lu e companhia aí da Arena. Um abraço para todos. Salvador em peso aí rasgando os jogos. Sextou, Lu. Um abraço. Não sei. Não sei. Final de setembro. O último final de semana. Eu decidi fazer para dar meu aniversário aí. Quando? Quando eu não vou para dar meu aniversário. A Bola pega aí. Quando é? Quando é? Não sei. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom, tá bom. Se eu for errado, tá bom. É o Baianinho, rapaz. Vamos embora. Nós somos que vão lá aqui. Não, Maiko e Gugu não vão jogar hoje, pessoal. Mas amanhã não tem Baianinho e Maiko. É, né? Entendi. É muita informação que passa e a gente fica meio perdido. Pessoal, o jogo é 5-1 ou 6-1? Agora, a mão batida. Agora, a mão batida. Mal batida, a escola. Meu quê? Meu modelo é esse. 6x2 né pessoal? Beleza garoto, atualizado, 6x2 jogo Coisa Sobrou o tiro, Maninho Tô só defendendo, tá precavido, Maninho Tô só defendendo, tá?... Tô defendendo, tá Greno Both, tá bom No dia, tchau Tô defendendo, tá, maninho Só to Henrique, tá, cê, no botão Não, só toman, não, só toman Tô, tanto a måcala Tô, tanto a ponta Rapaz, é mais ou menos isso, viu? É mais ou menos isso. Realmente os meninos vão pra cima do coroa, mas não é fácil não. E estão indo pra cima, no caso do Vitor aqui, porque estão recebendo partido. Viu, viu? Diferente do povo de Vitor, evoluiu demais. Já vem enfrentando o Baianinho já há algum tempo. Não tem jeito. Entre trancos e barrancos, entre vitórias e derrotas, vai se acostumando. Vai se acostumando ter que enfrentar o melhor do Brasil. E o melhor jeito de ganhar fama é jogando com o Baianinho. Entendeu? É a vontade dos jovens é jogar com o bruxo mesmo. Chega, mais uma vitória do time. Chega, mais uma vitória do time. Que doido doido que gosta de se aparecer. Quando tem gente perto O que o KVT vai tentar fazer aí? Ele foi, deixou tudo pro Vitinho Quase não quis na bola 7 Tudo bem que a bola na boca Mas a bola 7 tava roubada Isso continua bom As duas botas abertas Pegou muito bem no meio 7 a 3 vai, né? É, eu cheguei pra empenhar Esse menino Esse menino não tá muito perigoso Esse menino não tá perigoso O cara perdido O cara perdido não, velho Eu vou sentar lá Eu vou sentar lá Mas aposta ainda Quando viu eu vou sentar Eu vou sentar lá 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 E tacada do bruxo, pessoal Já marquei Eu vou sentar lá Isso aí de branca Ele tá pensando que eu vou sentar lá Ele tá pensando que é mole Ele tá pensando que é mole Vai pra cima do 15 Vai pra cima do 15 Vai pra cima do 15 Vai ficar em todos os braços, Bairinho Sobrou um tiro no 4 E cair a bola piva na série, pessoal Ele executa Às 9h30, pessoal Combrou tudo aberto, galera Já pode acabar o jogo agora Vai, né Tá saindo o intervalo Tá vendo Tá vendo Vai, né Bairinho perdeu a chance Não aproveitou a oportunidade Que apareceu pra ele Agora evito que tenha chance E diminuiu um pouco Pra cá Mas não dá conta Não deu conta Bola pendurou Bola pendurou O Bairinho Tá gritando Vai no 11 Cai 11, acaba, pessoal Cai, acaba É a bola do dinheiro pro Bairinho Ele executa Faz 10x13 Pra cima do Victor E o Victor já ama ali Já ama pra jogar do mundo